Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil É um prazer estar aqui nessa mesa, enfim, com velhos companheiros de luta Antigos, digamos assim, como o Paulo, que já conheço há muitas décadas O Renato, enfim, e outros que eu estou conhecendo agora E que é um prazer Em primeiro lugar, eu queria saudar a iniciativa que o Paulo aqui anunciou Enfim, espero que ela realmente tenha condições de viabilizar um polo de resistência Ao retrocesso que está em curso Espero particularmente que o Paulo tenha sucesso em convencer os seus colegas de partido E em particular a própria presidente, que também é do seu partido Para viabilizar uma oposição ao que está em curso Porque como mencionou aqui, talvez uma das personalidades mais importantes Que esteve presente nesse congresso, que foi o ex-presidente César Gaviria E que como ele mesmo dizia, que ele não é nenhuma pomba, enfim, ele era um dos falcões Do combate às... da guerra às drogas Enfrentando inclusive o processo do narcoterrorismo, do Pablo Escobar, etc E ele fez aqui um pronunciamento contundente Dizendo que o Brasil é uma exceção hoje Num processo internacional De revisão do paradigma da guerra às drogas E a aprovação do PL do Osmar Terra Constituiria realmente uma espécie de Sinal, enfim, não só de retrocesso Como de profunda vergonha A palavra que ele utilizou, né? Então, bom, vamos esperar A votação, inclusive, agora na primeira instância no congresso Vai ser essa semana O que ocorre com o tema da maconha? Foi mencionado pelo Denis a inevitabilidade do processo de regulação Enfim, de descriminalização Por que que há essa inevitabilidade? Em primeiro lugar, por uma razão científica Porque é uma planta com uso milenar Que vem sendo utilizada agora em 18 estados norte-americanos Para o atendimento de pessoas que estão em profundo sofrimento Houve aqui o depoimento comovente da Maria Antônia Paciente de câncer, que teve condições, enfim, de amenizar o sofrimento da quimioterapia Então não se trata simplesmente de uma reivindicação hedonista De jovens que querem ter acesso, enfim, a um prazer Que pode ser considerado até irresponsável muitas vezes Não, se trata de uma questão essencial do cuidado médico com o sofrimento humano Que vem sendo viabilizado em países, enfim, com um grau de conscientização Do significado científico dessa planta Que é hoje um consenso ilustrado Na esfera acadêmica, científica, jurídica Em todos os campos Além disso, é uma inevitabilidade por uma razão econômica O mercado hoje da maconha é um mercado superior a quase todos os outros mercados Enfim, de drogas, mesmo das lícitas É o primeiro produto da agroindústria da Califórnia Da agroindústria do Canadá Então é uma commodity Daqui a pouco isso vai estar sendo cotado na Bolsa de Chicago Se trata de uma questão de soberania nacional A gente defender o direito de um dos países que tem a maior possibilidade, enfim De produção, que tem a maior potencial agrícola, que é o Brasil Não ficar fora da disputa econômica e comercial Que vai se dar em torno das melhores cepas Do desenvolvimento, inclusive, de melhoramentos genéticos, etc Há uma inevitabilidade também política Há um consenso hoje que abrange praticamente todos os setores ilustrados Apenas aqueles reacionários vinculados a uma ideologia Com características de puritanismo fundamentalista que podem se opor Temos hoje figuras como o ex-secretário de Estado norte-americano George Schultz O ex-presidente do Banco Central norte-americano Fédio Paul Volcker Quer dizer, se trata de uma conscientização semelhante ao que ocorreu na época da lei seca De que um produto com essa rentabilidade na economia Não pode circular numa esfera paralela Porque senão isso significa premiar as formas de acumulação criminosas de capital Então há uma conscientização que abrange hoje o consenso ilustrado E no caso das alternativas, que acho que é o grande tema dessa mesa Não se trata mais de discutir se devemos, mas como devemos regular Eu acho que há uma polarização que abrange o interesse privado e o interesse público Hoje a forma de regulação que a gente deve propor para a maconha Deve ser semelhante a uma forma de regulação também para o tabaco e para o álcool E eu acho que o projeto que surgiu no Uruguai Mostrou a viabilidade de um projeto no sentido do interesse público Que é o controle estatal da grande produção e do atacado É claro que todas as formas de cooperativismo, de autocultivo, de abastecimento do próprio consumidor Que o impeça de ter laços, seja com o clima organizado ou mesmo com qualquer forma mercantil É extremamente útil e nesse sentido o projeto que o Emílio expôs aqui tem uma série de virtudes Mas a maioria da população não vai ter tempo nem condições financeiras para se dedicar à horticultura Da mesma forma que não há condições de se produzir tabaco nas varandas Embora alguns apreciadores possam fazê-lo Vai haver a necessidade de uma demanda de mercado Essa demanda deve ser suprida pelo Estado Por uma razão muito simples Se deixarmos isso em mãos da iniciativa privada O interesse que vai imperar é o interesse do lucro E esse interesse pressupõe a expansão do mercado A incitação ao aumento do consumo Com ou sem publicidade Mesmo que proibíssemos a publicidade que eu acho indispensável Haveria ainda muitas formas de incitação Por exemplo, o mercado do tabaco Que foi mencionado pelo Paulo como um bom exemplo Tem realmente uma série de aspectos que são positivos dos mecanismos de regulação Mas ele continua tendo um problema central que é o calcanhar de Aquiles O grosso da renda do tabaco brasileiro Que é controlado por uma subsidiária de uma multinacional britânica Souza Cruz, não é brasileira Vai pra fora do país Esses 20 bilhões que é o custo social do tratamento das doenças ligadas ao tabaco Não é suprido pela carga tributária Porque existe uma parcela muito maior do que a carga tributária Que se constitui no lucro privado Então o modelo ideal seria estatização Tanto do atacado da maconha como do tabaco Aí vocês podem dizer Bom, mas estatização é uma medida socializante Que teria, enfim, objeções de uma série de setores defensores Enfim, do sistema capitalista como ele existe hoje Não Mesmo no âmbito do sistema capitalista é possível a estatização E muita gente não sabe Que esse foi o modelo vigente para o tabaco Até o final do século XX Na França, na Espanha e no Japão Na França havia a Seita, empresa estatal E na Espanha a tabacaleira Somente o Estado podia fabricar, vender Inclusive no varejo Até hoje na Espanha para se comprar tabaco Não se vai numa padaria ou no supermercado Se vai num estanco Que é uma loja específica Garantida por concessão do Estado Para a venda no varejo do tabaco Eu acho que esse modelo, combinado com as formas cooperativas De autoprodução, etc É o único que pode convencer a sociedade De que a legalização não vai, por um lado Viabilizar que os traficantes se tornem empresários Enfim, honestos Por outro lado, não vai permitir também Que as grandes multinacionais do tabaco Ou do álcool Ou, enfim, outras que venham a surgir Se apossem do mercado Eu acho que esse modelo Ele deve ser constituído Em base à publicização Da noção de um fundo público Vamos constituir um fundo público Para que toda a renda desse negócio Seja revertida para a sociedade Tanto na forma do tratamento Para os que necessitarem Os que fazem, enfim, uso abusivo Ou têm condições de dependência Como para outras finalidades Da, enfim, da saúde Que carece tanto de verbas no nosso país O debate, enfim O meu tempo se esgota Ele vai ter depois condições de se desdobrar Mas eu queria apenas acrescentar Que a gente naturalizou de tal forma Essa exploração privada Do lucro em torno de uso de drogas Como é o caso do tabaco Que é natural Que o Osmar Terra Que é de um estado O Rio Grande do Sul No qual se produz a maior parte Do tabaco brasileiro Sobretudo em Santa Cruz do Sul E ele não menciona uma palavra Sobre o tabaco Como médico Ele deveria estar preocupado Antes de tudo com isso O tabaco é tão dominante Na nossa sociedade Que não é estranho a ninguém Que o maior traficante de tabaco Do nosso continente Tenha recentemente sido eleito Presidente do Paraguai Então se nós podemos ter Um empresário Que explora o tabaco Presidente do Paraguai Por que que nós não vamos permitir Que uma planta Com uso medicinal Como é a maconha Com infinitamente inferior potencial De dano Do que o tabaco Não tenha condições Enfim de circulação Na sociedade Então eu queria concluir Dizendo que o modelo ideal É aquele modelo Que a gente deve lutar Para conquistá-lo É claro que podem haver Mediações no caminho Mas a gente deve defender Sempre o modelo ideal Não só no sentido De ter uma vocação utópica Mas no sentido De buscar sempre A melhor solução Para o interesse público Obrigado 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 Obrigado